Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo. E eu tô aqui pra gravar um videozinho de acabados do mês de novembro. Vamos lá. Tá aqui meus acabados. Final de mês, né, gente? Aquele momento de gravar os acabados pra vocês. Então vamos lá, em ordem aleatória, tá? Terminou essa máscara aqui, gente, a NoPool, da Canechon. Muito boa ela. Ela é de óleo de coco, tá? A gente tem um cheirinho maravilhoso. Ela é indicada também pra quem tem cachos, tá? Cachos de verdade, sem petrolatos, parafina, silicone, pra você que faz no NoPool, né? Ó, terminou. Foi muito boa. Ela serve também pra umectação. Eu também usei no cabelo da minha filha como creme de penteada. Terminou esse shampoo aqui, ó, de mandioca, da Kelma, que é aquele galão. Adoro esse shampoo, gente. Ele é bom, bonito e barato. E faz um efeito lindo no cabelo, gente. Ele lava muito bem o cabelo, ele prepara pra poder você fazer uma máscara. Enfim, ele é maravilhoso. Adoro. Tô sempre comprando dele. Terminou esse shampoo, condicionador da Euseve. Óleo extraordinário. Amo também, amei. Tá? Vazinho. Terminou mais um shampoo, condicionador, que é da Suave, gente. Isso aqui é lançamento. Eu gostei muito. Ele é de pepino e babosa. Limpa muito bem os cabelos. O shampoo é transparente, tá? E o condicionador, gente, ele é aquele condicionador desmaia cabelo. Na mesma hora que você coloca o condicionador no banho, ele desmaia o seu cabelo completamente, sabe? Muito bom mesmo. Terminou esse Scala aqui, ó, creme hidratante de aveia. Ele é muito bom esse creme hidratante. Ele é difícil de encontrar aqui no Rio, porque, gente, Scala aqui pra mim é a coisa mais rara do mundo. Mas, quando eu encontro, eu sempre compro desse hidratante aqui. Compraria de novo, sim, porque ele é muito bom. Terminou esse desodorante aqui, ó, da Monange, invisível. Gente, todos os condicionadores desodorantes que eu já usei com essa proposta de ser invisível, foi o único que fez esse efeito, tá, gente? Ele não deu nenhuma alergia. Ele é fantástico, tá bom? E ele não dá aquelas bolinhas também. Terminou essa caixa de sabonetes aqui, ó, da Abelha Rainha. Esse aqui é de frutas, tá? Os cremosos em barra eu dei no dia dos professores pra professora da minha filha, então não tem como eu falar. Esse aqui é muito bom, tá, gente? Muito cheiroso. Não é aquele sabonete que dura, tá? Porque eles são meio molengos, assim, como é que eu vou dizer? Não é que eles são molengos, não. Mas você começa a usar com uma base dele é glicerinada, ele vai embora rápido, tá? Não é aquele sabonete que dura. Mas eles têm um cheiro maravilhoso. Compraria de novo sim, tá? Meus amores. Terminou esse algodão aqui, ó, da Apolo, de 25 gramas. Algodão, né, gente? Pra fazer unha, enfim. Terminou esse oral B aqui, ó. Anticari. Esse é da minha filha, Tandi. E esse sabonete aqui, Dove, gente, eu faço sabonete líquido com ele. Esse Hora do Soninho, da Johnson, da minha filha. Tem mais um. Aí terminou. O Protex Proidrata, um de cada aqui, ó. Tem de amêndoa. Tem de oliva. E tem de argã. Aí tem dois aqui repetidos, ó. E terminou essa tintura aqui, gente. Ó, a Márcia. Amo essa tintura aqui. Compraria de novo como compro, tá, gente? Eu só não compro muito porque eu tenho uma preguicinha de pintar o cabelo, gente. Tenho uma preguicinha porque a gente passa a Enei e aí tem que pintar cabelo. E aí é duas químicas, né? Dá aquela preguicinha de pintar, sabe? Mas ela é muito boa, deixa a raiz do cabelo bem pretinha, cabelo bem solto, bem brilhoso. Eu gosto muito dessa tintura aqui. Ela não resseca o meu cabelo. Dei banho de brilho nos meus fios com ela, né? Passei na raiz e amei essa tinta. Eu amo essa tinta, tá, gente? É totalmente compatível com a Enei, tá? É a Márcia em pó. E para terminar, e não menos importante, terminou esse Charming aqui, ó. Spray Gloss da Kless. Ele é extra brilho, tá? É um extra brilho, Gloss. É, extra brilho. Gloss. Spray Gloss da Charming. Ó, ele é muito bom, gente. Amei isso aqui, esse produtinho. Quando eu vou secar o cabelo num dia como hoje, por exemplo, ó. Dá bastante brilho no cabelo, deixa o cabelo bem alinhado. Hoje é um dia que tá, assim, meio nublado, né, gente? Tá um dia, assim, meio frio. Não tá aquele frio, mas fica, assim, a temperatura mais baixa, né? O dia todo. E aí a gente passa isso aqui pra secar o cabelo, né? Eu gostei muito. Eu ganhei esse da minha amiga Claudinha. E quando eu puder, sim, eu pretendo comprar um frasco grande desse daí pra deixar aí pra quando precisar secar o cabelo, né? Enquanto isso, eu vou usando outros finalizadores que eu tenho aí. Mas, gente, que ele é bom, é bom, tá? Muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de acabados do mês de novembro. Não esquece de dar aquele like, que é um vídeo que eu gosto muito de fazer pra vocês, assim como eu também gosto muito de assistir. Beijos e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!